Fala minha galera linda, mais uma questão para vocês sobre cumprimento de circunferência. Pessoal, presta bastante atenção, porque esse tipo de assunto sempre está na sua prova, tá bom? Vamos com toda cautela, com toda segurança, resolver essa questão pra você ficar aí um aluno prime aí nessa correção dessa questão. Então vamos lá pessoal, pegar aqui o marcateixo, tá aqui ó. A pokebola é um objeto com um compartimento interno em que os treinadores armazenam e transportam seus pokémons durante uma viagem. Até aí, só contando um pouco da história da pokebola, tá certo? Aí diz ó, considere que a representação planificada da pokebola na figura 8 tem, aí vamos começar a grifar aqui ó. Ó, temos diâmetro igual 12,4 centímetros. O que é diâmetro, professor? É isso aqui, olha pra figura ó. O diâmetro é essa linha que pega dois raios, um na frente do outro, tá? Essa maior linha aí que passa pelo centro é a maior corda, tá certo? Então, diâmetro 12,4. E que o raio do círculo central, que é o círculo menor, e o raio do círculo central da figura, seja igual a 3,2. Professor, quem é 3,2? É o raio dessa menorzinha aqui, pessoal. Ó, dessa menorzinha aqui. Eu vou até colocar aqui ó, olha aqui, tá vendo? Ó, olha pra figura ó. Esse é o raio, tá bom? Nesse caso, considerando a constante pi 3,14, professor, eu posso aproximar pra 3? Não, pessoal, se a questão tá dizendo 3,14, vamos usar 3,14, tá certo? O comprimento do círculo central, o que que a questão quer? Comando da questão, o comprimento do círculo central somado ao comprimento dos segmentos AB e CD. Ah, então ele quer o seguinte, preste atenção. Ele quer que eu calcule o comprimento do círculo central, o comprimento do círculo central. Além de calcular o comprimento, ele quer que eu faça a soma dos segmentos AB, de A até B, de A até B e de C até D. Ou seja, são esses pedacinhos aqui ó, que vocês estão vendo, olha pra cá ó, são esses pedacinhos aqui, beleza? Então, de cara, dá pra me descobrir quem é esses pedacinhos aí. Como, professor? Preste atenção, ó. Ele disse que esse diâmetro tá aqui ó, vale 12,4, 12,4, beleza? Beleza. Então, ó, dá pra me descobrir quem é o raio dessa maior, dá pra me descobrir quem é o raio, que é desse centro até o final. É a metade disso aí. Por que, professor? Preste atenção. A metade de 12,4 é 6,2. Mas ele não quer isso, professor, ele quer ó, de B, que é essa distância ó, de B até A e de C até D. Mas preste atenção, pessoal, que ele disse que esse pedacinho roxinho aqui, ele disse que é o raio, né? Ele disse que é 3,2 ó. Então, esse roxinho aqui, ele é 3,2. 3,2. Olha, pessoal. Então, ó, se esse raio todo aqui é 6,2, que é o que eu pego aqui do centro, aqui ó, do centro, ó. Se ele é 6,2 e esse pedacinho aqui, ó, e esse pedacinho aqui é 3,2, quem é o restante? Quem é, no caso, de A até esse ponto aqui? Quem é? É a diferença de 6,2. Eu pego 6,2 e tiro 3,2, tá? E tiro 3,2. Isso aí vai me dar quanto? Isso aí vai me dar exatamente 3, né? Olha aí como eu descobri, ó, 3. Então, isso quer dizer que de A até B vale 3 e de C até D também vale 3, tá certo? Então, eu já sei disso. Falta agora calcular o comprimento da circunferência menor. Então, vamos aqui, ó. Para aqueles que não lembram, nota logo aí que o comprimento da circunferência, ele é, comprimento é igual 2 vezes π vezes R. Então, ó, eu já sei que esse pedacinho daqui pra cá vale 3, a gente acabou de achar. Esse pedacinho de B até A também vale 3. Falta agora só o comprimento. Então, vamos lá. Comprimento é igual 2 vezes a constante π, que ele disse que era 3,14. Eu não posso arredondar, tá certo? Ó, 3,14 vezes o raio. Quem é o raio da pequena? Ele disse, ó, o raio da pequena é 3,2, tá certo? Ó, ele disse aqui, ó, o raio, ó, 3,2, tá bom? Então, vamos aqui, 3,2. Então, vamos fazer esse cálculo aí, ó. Ó, então, ó, 2 vezes 3,14, dá pra tu fazer isso aqui de cabeça, né, pessoal? Isso aqui vai dar 6,28. Então, o comprimento vai ser 6,28. Opa, 6, deixa eu colocar o 6 aqui. Vírgula 28 vezes 3,2. 3,2. Vamos fazer aí esse cálculozinho bem rapidinho aqui. Então, eu vou colocar 6,28, 28 aqui, vezes 3,2, tá certo? Se você quiser pausar o vídeo pra fazer essa conta, você já vai treinando aí, tá bom? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui pra ficar melhor aqui pra vocês. 2 vezes 8,16, 6, vem 1 pra cá. 2 vezes 2,4, com 1,5, aqui. E 2 vezes 6,12, beleza. Agora, o 3. 3 vezes 8,24, pula uma casinha aqui, ó. 24,4, vem o 2 aqui pra cima. 3 vezes 2,6, com 2,8. Tá aqui o 8. E agora, 3 vezes 6,18, né, pessoal? Então, aí vai me dar 18. Quanto é que vai me dar isso aqui, ó? Vamos somar, tá certo? Vamos somar. Então, aqui vai me dar, ó, 6. Aqui vai me dar 9. Aqui vai me dar, deixa eu ajeitar o 9 aqui. Aqui vai me dar 10, 0, vem 1 pra cá. 1 mais 8, 9, com 1, 10. 0, vem 1 pra cá. E 1 mais 1, 2. Quantas casas decimais eu tenho, ó? Ó, 2 daqui de cima, com 1 daqui de baixo, ó. 2 daqui com 1, 3 eu conto, ó. 1, 2, 3. Então, note que isso aí deu 20,09. Esse 9, pessoal, arredonda pra mais aqui, ó. Arredonda pra mais aqui. Então, esse número arredondado, ele é 20,20, aí o 9 arredonda o 1 pra lá. Então, vai ficar 20,1, ó. 20,1. Professor, essa é a minha resposta? Não, porque ele quer o comprimento, olha o que ele quer aqui, ó. Ele quer o comprimento do círculo central somado ao comprimento dos segmentos, ou seja, somado 3 mais 3, no caso, 6, né? Então, vai ficar 6,0. Então, pessoal, ó, a resposta é 1, tá aqui 1, vírgula abaixo de vírgula, 0 mais 6 dá 6, e aqui vai me dar 2, 26,1. Vamos procurar isso aí nas nossas alternativas, nas nossas alternativas. Dá uma olhada aqui. A não é alternativa correta. B não é alternativa correta. Letra C de Cristo. Abençoe os meus federais. Tamo junto, galera. Gostou do vídeo? Deixa o teu joinha. Compartilha. Deixa teus comentários. Tamo junto, meus nobres. Valeu!